Você acredita em lobisomem, mula sem cabeça? Preocupado com essa questão, o internauta comentou o seguinte Elias, as lendas que os mais velhos contam como lobisomem, sereia, mula sem cabeça, saci perere, homem mariposa e etc. Essas lendas são reais? Se forem reais, eles são espíritos ou possuem corpo físico? São alienígenas? Falando em alienígenas, um amigo evangélico me disse que alienígenas são demônios porque em qualquer contato que alguém tiver com eles, se a pessoa falar o nome de Jesus Cristo, eles partem em retirada. Bom, primeiramente você precisa entender que é o mental que cria a realidade e não o inverso. As pessoas pensam que a realidade é que cria a imaginação e a mentalização, mas não é. Tudo que é imaginado existe. Existe ou por natureza, por legitimidade natural ou por criação mental. Quando um determinado número de pessoas passam a crer em algo, a chance de aquilo acontecer é certa. Porque uma pessoa mentalizando, ela já é poderosa. Imagina 10 mil, 100 mil, 1 milhão. O lobisomem existe. Muitas gravações, muitos vídeos de lobisomens são reais, não são invenção. Eu tenho muita experiência, analiso esses assuntos há 30 anos pelo menos. E tudo aquilo que você processa no seu mental, existe. Existem pessoas, inclusive, que se imaginam conversando com um ser de outra dimensão. E ela nem sabe o risco, o perigo que está correndo. Porque quando você abre no seu mental um portal, isso é uma realidade que está acontecendo. Você não precisa se imaginar abrindo um portal. Quando você se imagina conversando com outro ser, de outra dimensão, você já abriu o portal, você já deu passagem para esse ser, e você já entrou em contato com ele. Então, se você, no seu mental, estiver processando relações com seres negativos, você vai sofrer as consequências. Da mesma forma, se você conversar com um ser positivo, você vai receber também benesses. Então, de tantas pessoas falarem, mentalizarem, aquilo acaba acontecendo. Aquilo acaba existindo por uma força ou por outra. Disco voador existe. Alienígenas de outros planetas existem. Eu mesmo estava olhando aqui da janela da minha casa, uma luz muito forte, tipo retangular, mas com certeza eram três luzes muito poderosas. E elas ficaram paradas no ar. Daqui a pouco, reduziu as luzes em 90%. Aquilo moveu-se para a direita um pouco e desapareceu completamente. E outro dia eu estava deitado na minha cama e eu sonhei que estava deitado e tinha um lençol. E algumas pessoas vieram e eu estava imóvel. Mas eu consegui falar socorro duas vezes, num tom baixo, mas consegui. E tinha outra pessoa deitada no mesmo quarto que eu. E ela falou para mim, eles já foram embora, mas eles vão voltar. Isso foi um sonho. E alguns dias depois, aquelas luzes no céu apareceram de novo. Só porque elas estavam em outra cor, mais para vermelho. E elas se comportaram diferente dessa vez. Elas ficaram paradas, ali uns 10, 15 minutos, e depois se moveram para a direita e desapareceram. Diferente da outra vez, as luzes não reduziram em 90%. Mas era já de uma cor mais acentuada, como um vermelho ou um laranja. E então, a humanidade está criando e recriando o apocalipse a todo momento. Porque uma vez, em determinado momento, alguém foi lá e escreveu que haveria um apocalipse. Mas o Todo-Poderoso Criador não cria apocalipse para ninguém. Ele é invencível em generosidade, ele é amor todo o tempo. Ele jamais ia criar uma destruição e começaria a assombrar o povo de antemão, a alarmar o povo, a pôr o pânico. Quem adora trabalhar nesse sentido é a Matrix. Ela é que vive de energia negativa, do medo, da opressão, da angústia, da depressão, da doença, da dor. E o povo que se concentra em coisas negativas, se enche de dor e emite energia negativa. Mas quem se concentra em coisas positivas e benevolentes, acaba criando o bem, o bom e o belo. Tudo que está de acordo, pleno, com o que o Todo-Poderoso Criador espera. Então existe aí muita gente criando e recriando coisa negativa. Agora, esteja certo sim de que o lobisomem existe. O lobisomem é o saci-pererê, porque eu tenho muita experiência. O mental do ser humano é muito forte. Você pode criar um ser para defender você. Já foi feita essa experiência. A pessoa criou um defensor para ela. E os adversários dela apanhavam, quando se aproximavam. Apanhavam literalmente. Alguém aparecia assim já, empurrava, batia naquela pessoa, porque o imaginador se tornou realmente superprotegido, conforme era o desejo dele. É claro que ele não criou isso pelas vias positivas. E pode ter-se um preço a pagar por isso. Mas, aquele ser era real. Certa vez ele estava se aproximando de um local, e dois desafetos estavam se aproximando também. E veio uma viatura da polícia e começou a bater naqueles rapazes. Então, e assim funciona. Tudo que é imaginado, tudo que é mentalizado, é realidade. É preciso tomar muito cuidado e ser muito responsável com isso. As religiões, elas fantasiam muito, mas elas também são muito negativas, porque elas criam muitos demônios, muitos diabos, porque a Bíblia é escrita por autoridades religiosas e políticas. Existem detalhes ali que são inspirados pelo Todo-Poderoso, mas a maior parte da Bíblia é inspirada pela Matrix. Se você racionalizar ao pesquisá-la, você acaba chegando a essa conclusão. Mas pesquisá-la sem timbre religioso, sem contaminação espiritual. Daí você descobre a verdade. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, você precisa pôr a cabeça para trabalhar e realmente sair da zona de conforto. Agora, quem expulsa Ciclano e Beltrano em nome de Jesus está realmente tomando uma ação. Mas, se não for devido, se não for coerente, a pessoa vai pagar o preço por usar o nome de Jesus, por usar coisas sagradas indevidamente. É por isso que muitos pastores, muitos religiosos, caem nas drogas, na prostituição, eles caem na ruína, porque tudo é cobrado. Então, ser muito responsável o tempo todo é o melhor que se tem a fazer. E respeitar todas as coisas, porque todas as coisas têm consciência. E todas as coisas constituem um marquético que impacta, que ressona com o subconsciente do mental e do ser humano. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospeca bem para todos indistintamente o amor cristão. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Por que que você não deve utilizar o seu ego para mexer na vida de terceiros com a sua imaginação, com o seu mental? Porque você não tem todas as informações da consciência daquela pessoa e você pode estar cometendo um erro. Certa vez um homem muito revoltado com o outro, pediu lá a ruína do outro. E com o tempo, aquele homem realmente se arruinou. Só porque o mentalizador, aquele que desejou o mal, acabou precisando do homem que havia derrubado com o seu mental, com a sua fé, com a sua crentice. E daí aquele homem ficou com um pesado karma para carregar e pagar. E ao final da história, aquele homem que havia sido derrubado pelo mentalizador fez um bem muito grande. Só porque, é claro, o homem que caiu nunca soube que o derrubador dele foi o homem aí em questão. Por isso, não se deve alterar os eventos da vida alheia. Haverá um preço por pagar. E o próprio arrependimento pode ser uma prisão aí realmente penosa, na qual a pessoa, ela mesma, se insere e fica ali presa até que ela venha expandir a sua consciência e obter informações verdadeiras para resolver isso. Porque precisa ser resolvido. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Tchau.